Pai Pai, busco palavras pra poder te agradecer Você, meu pai, é a razão do meu viver Quanta alegria ter você junto comigo Pai, sei muitas vezes te deixei aborrecido Peço perdão por isso ter acontecido Mas com certeza nunca mais vai acontecer Filha, és o presente que o Senhor mandou pra mim Um amor que não tem fim Amor de pai nunca se acaba Filha, minha menina que agora está crescida Mas para mim é o amor da minha vida Te ver feliz é o que importa pro seu pai Filha, me lembro bem o dia que você nasceu Foi um presente que o papai do céu me deu Nada do mundo mede o amor de um pai Nesse dueto ecoamos nossas vozes Pra cantar o nosso orgulho Nosso amor de pai e filha Nessa canção que a gente está cantando Nesses versos afirmamos A importância da família Pai, sei muitas vezes te deixei aborrecido Peço perdão por isso ter acontecido Mas com certeza nunca mais vai acontecer Mas com certeza nunca mais vai acontecer Filha, me lembro bem o dia que você nasceu Foi um presente que o papai do céu me deu Nada no mundo mede o amor de um pai Nesse dueto ecoamos nossas vozes Pra cantar o nosso orgulho Nosso amor de pai e filha Nessa canção que a gente está cantando Nesses versos afirmamos A importância da família Nesse dueto ecoamos nossas vozes Pra cantar o nosso orgulho Nosso amor de pai e filha Nessa canção que a gente está cantando Nesses versos afirmamos A importância da família Nessa canção que a gente está cantando 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 Nessa canção que a gente está cantando